Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente versionar o nosso projeto com o Git e armazenar no GitHub, são dois procedimentos diferentes. Então primeiramente eu venho aqui no nosso projeto, estou no meu terminal aqui, aqui eu dou um Git init, a gente já fez isso, e com isso já começa o nosso versionamento. Ponto importantíssimo aqui no nosso Git, a gente cria esse arquivo aqui, o Git ignore, veja que o popular já traz isso por default, e aqui eu digo tudo aquilo que é para ignorar, ou seja, tudo aquilo que eu não quero enviar para o nosso repositório remoto, no caso para o GitHub. Então ele já traz isso aqui por default, a única coisa que eu acrescento é esse ponto docker, porque aqui tem arquivos do banco de dados mais que ele, que não faz sentido enviar para lá, é um diretório com bastante arquivos. Eu não envio informações sensíveis, eu não envio nosso vendor, não envio nenhum arquivo com extensão .key, e por aí vai. Enfim, então feito isso, tem tudo aqui que eu vou comitar, está tudo aqui bonitinho, dá uma conferida aqui por alto, ver se não passou nada batido. Beleza? Então agora o que eu faço aqui, nosso primeiro commit, posso fazer o commit por aqui, ou eu posso fazer o commit também, então Git, já deu o Git init, não precisa de novo. Git add, ponto, ou Git add asterístico, Git add, menos menos all, para adicionar tudo, tanto faz, aqui dá na mesma. Adicionou tudo na área de stage, e agora eu dou um commit, então Git commit, menos m, e aqui no menos m a gente passa a nossa mensagem. Por exemplo, first commit. Lembrando que eu vou seguir o semântico com o commit, então por exemplo, eu fiz uma configuração, eu fiz uma alteração de configuração. Vou colocar short, dois pontos, e a descrição dessa configuração. Eu fiz uma nova feature, então fit, dois pontos, e a descrição da feature. Fiz um refactor, refactor e por aí vai. Então, fiz nosso primeiro commit, beleza? E agora então a gente vai mandar isso aqui para o GitHub. Se eu dou aqui um git remote, veja que eu não tenho nada. Então eu vou vir aqui na minha conta do GitHub. O GitHub está aqui bonitinho, cheio de commits. Legal? Vou fazer aqui um novo commit, ou seja, quero um novo repositório para mandar esses arquivos para cá. Tem mesmo para ter como backup. Vou criar aqui dentro da minha company. Vou chamar aqui de curso larvel11. Então se você não tem uma conta no GitHub, crie agora, sobre o importante. Vou deixá-lo como público, posso colocar uma descrição se eu quiser. Beleza? E apenas isso, não precisa criar o nosso readme, já tem esse readme ali no nosso projeto. E está aqui. Aí ele fala como que você faz. No caso, nosso projeto já existe. Então o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui uma remote branch, chamada origin, que aponta justamente para o nosso GitHub. Então vou copiar a linha por linha aqui para a gente fazer junto. Então se eu dou um git mode novamente, está aqui o nosso origin. Se eu dou um git mode menos v, ele mostra para onde que vai enviar essas alterações. Beleza. Próximo passo. Ele sugere que a gente renomeie nosso branch para main. Ele já está com o nome de main, então nem precisa rodar isso. Porque normalmente ele cria a branch com o nome de master. Então se você tiver criado, basta simplesmente renomear para main. E por último a gente faz um git push, mandando conteúdo da nossa branch main, ou seja, dessa branch que a gente está aqui, para o repositório origin, que é o que a gente criou, é o que a gente adicionou aqui. No teu caso agora, se é a primeira vez que você faz isso, ele vai te pedir o usuário. Então você vai colocar teu e-mail do GitHub e a senha para fazer isso, você vai vir aqui no teu perfil, configurações, settings. Aqui embaixo você tem aqui, ó, developer settings. E aqui você tem as suas, seus tokens. Então você pode vir aqui e criar um novo token. Então no meu caso estou com um two vector authentication. Ele vai me pedir aqui, mas enfim, aí eu geraria um novo token. Em vez de colocar a senha do teu GitHub, você vai colocar este token que você vai gerar aqui. Enfim, vamos voltar aqui, lá tendo aqui o nosso repositório. O vídeo não tem nenhum arquivo aqui ainda. E eu vou mandar meus arquivos na minha máquina local, lá para aquele repositório. Mandou. Atualiza aqui, ó. E está aqui, nosso first commit. E toda alteração que eu fizer, por exemplo, se eu vier aqui no nosso readme. Vem aqui, ó. E vem aqui no nosso readme, que é o readme que tem a descrição ali. Sempre é mais fácil colocar um ctrl p ou comand p. Readme. E aqui eu vou colocar, por enquanto, apenas um título. Curso de Laravel 11. Depois eu vou mostrar as extensões que eu utilizei também, algo importante. Então, curso de Laravel 11. Fiz uma alteração. E aqui eu coloco doc. Change readme. Digo o que eu fiz. Eu posso mandar por aqui direto. Veja que eu já fiz o git add e o git commit. E agora simplesmente faço um git push. O próprio VS Code que ajuda a gente bastante nesse sentido. Vamos ver o atualizamento aqui, ó. Já tem a atualização para a gente. Tudo certinho. Então é isso aí. Então é isso aí. E bora continuar. Tchau. 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 Tchau.